O que é LinkedIn? Pois é, muita gente já sabe, mas se você chegou aqui e quer saber do que se trata, está no lugar certo. Vou soltar a vinheta, que é o tempo de você se inscrever no canal e já já eu falo o que é se tal de LinkedIn. Eu volto já! Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, o que é se tal, o que é essa história de LinkedIn? Bom, LinkedIn é uma rede social que ela é focada em mercado de trabalho, negócios, network e aprendizados. Claro, cursos, treinamentos, tudo isso englobado em uma única plataforma onde empresas, empresários, profissionais de RH, executivos e candidatos a vagas de emprego se encontram. Então, é uma ferramenta muito poderosa que você pode seguir, por exemplo, aquelas empresas às quais você quer trabalhar e acompanhar ali diariamente as vagas que são ofertadas. E não só, você pode acionar avisos, alertas, para que toda vez que tem alguma vaga que lhe interesse, você seja despertado, você seja alertado através do site, do aplicativo, que você também pode instalar do LinkedIn, e aí você recebe uma notificação via push, ou no seu próprio e-mail, porque ele também notifica, é muito eficiente, inclusive, tá? Então, quer fazer negócios, quer ampliar o seu network, quer captar leads, quer vender produtos e serviços para pessoas segmentadas e focadas? Tudo isso está disponível lá na plataforma, e não por acaso, você também me encontra lá. É só jogar o Enderson Wanzler, que você vai encontrar o meu perfil no meu LinkedIn, e pode solicitar uma conexão, caso seja do mercado bancário, financeiro de tecnologia e quer trocar experiências ou fazer negócios, ou simplesmente, se só quer acompanhar os conteúdos e provocar lá o Dr. Grana ou o Enderson Wanzler, é só me seguir na rede, que para mim será um grande prazer, tá bem? Simples, nada demais, mas uma dica muito poderosa. Me siga lá no LinkedIn. Até a próxima. Tchau!